Pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, gente. Espero que com vocês estejam tudo bem também e vamos para a nossa receitinha do dia. Hoje eu vou estar fazendo uma super vitamina de banana, maçã e chia, viu? Que é ótimo para a nossa saúde. E eu vou usar também 400 ml de leite. Aqui a minha banana está bem madurinha, essa banana é ananica, vocês podem estar usando a prata ou a maçã, tá? Já vamos estar cortando aqui diretamente no leitificador, minha mão está bem limpa, viu? Ó. O leite vocês põem bem geladinho, tá, gente? Que aí você já pode terminar de fazer, bater ela e já tomar. Não precisa nem estar pôr na geladeira para gelar, não. E os ingredientes vão estar na descrição do vídeo. Se inscreva no canal, dê um joinha e ativa o sininho para receber todas as notificações, todos os vídeos que eu postar, tá? Desde já eu agradeço. Vou colocar com casca e tudo. Está toda higienizada a maçã, tá? Se quiser pode estar tirando, se não pode deixar. Eu gosto de estar usando a casca, com a casca, viu? Então, já vai estar colocando o leite. E uma colher de chia, ó, que a gente está batendo junto, ó. Agora vamos para cá, bater. Pronto, gente. Agora a gente vamos estar provando, ó. Estão servidos? Nem precisa de pôr açúcar. A banana está bem docinha, está bem madurinha. A maçã também, ó. Show de bola. Está bem geladinho. Muito bom. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. O meu forte abraço. O meu muito obrigada. Tchau, gente. Fiquem todos em paz. Minha mãe está ali, está com vergonha de mostrar a ela. Mas ela está mandando um beijo a todos vocês, tá? Tchau, gente. Até a próxima. Deixa eu pôr mais um pouquinho aqui. Porque está muito boa, gente. Muito boa essa vitamina, viu? Tchau. 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 Tchau.